Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Tem rappers que genuinamente nunca foram com a cara do Pidiri. O Fifth Cent é um dele. Por mais que tenha foto deles juntos no passado, o Fifth Cent na verdade deixou claro que só fazia a mídia dele com o Pidiri, mas ele sempre achou ele muito estranho. Não só estranho, mas sempre também muito suspeito com as coisas que ele fazia fora do rap. O Fifth, ele nunca foi pras Freecoffs, que são as festas do Pidiri, mas ele sempre deixou muito claro que sabia o que acontecia lá. E por isso, durante todos esses anos, ele tá juntando material pra acabar com o Pidiri. Mas calma aí, eu avancei demais na história. Vamos entender essa relação dos dois, do Pidiri e do Fifth Cent. E como o Fifth Cent sempre tentou nos avisar, desde muito tempo. Mas antes, não esquece do like na descrição. E se você quiser apoiar o canal mais diretamente, considera se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí, se fizer sentido pra você. Meu muito obrigado, de verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Como todos sabem, o Pidiri, ele foi preso agora. E tá todo mundo discutindo sobre as festas dele, que tinha a presença de muitos rappers e famosos. DJ Z, a Leonardo DiCaprio. No entanto, tem rappers que sempre ficaram muito distantes do Pidiri. E um deles é o Fifth Cent, que tem zoado o Puff Daddy há muitos anos. Por exemplo, durante um show, o Fifth Cent disse que nunca vai nas festas do Puff Daddy, porque ele te abraça pela frente e por trás ao mesmo tempo. Deixa eu entender que, não interessa a pessoa que você é, Puff Daddy, sempre vai tentar te encochar. Sabe, um bagulho mod respeitoso mesmo. Já em 2018, o Fifth Cent também chamou o Pidiri de gay, depois de oferecer ao próprio Fifth Cent pra levar ele pra fazer compras. E lógico, o Fifth Cent disse que não tem nada contra homossexuais, só que ele não curtia isso. Então, não se sentiu confortável com o Pidiri falando isso pra ele. Foi isso que o Fifth Cent disse, que o Pidiri disse pra ele. E em uma entrevista, o Fifth Cent também disse algo sobre o Puff Daddy falar uma coisa estranha pra ele durante um casamento. Na verdade, parecia que o próprio Pidiri tava dando em cima do Fifth Cent, sem querer deixar isso muito claro, entende? E na verdade, ele falou tanto sobre fazer compras de novo, e sobre levar ele pra outro lugar depois dali. Então o Fifth Cent disse que levantou da cadeira e foi embora, porque não queria quebrar a cara do Puff Daddy ali mesmo. Ele disse algo Exatamente maravilhoso e ele disse, E disse, eu não, mas eu and você, nós a não parís, não precisamos pagar. Mas eu não precisamos pagar. Você não tornou a partir, sabe o que está? O que está ele falando? O que está ele falando? O que está ele falando? Quando eles me dizem que eu me, eu me saib um pouco incomfortável. Ele disse que... Ele disse um dia a longa vez em um dia, em Chris Lighty, ele falou que ele me sentava comigo. Ele disse que ele me ia me roubando. Eu falei, o que era ele dizendo, o que era você? Eu me movi, lendo, mano, antes de fazer alguma forma. E sabe o mais louco dessa história, pelo menos pra mim, é que os dois, inicialmente, tinham uma relação normal, e o Fifty Cent poderia ter feito parte da Bad Boy Records. Eu acredito que o Fifty, inclusive, ele foi cotado pra isso, por uma parte da sua carreira, porque, pra quem não sabe, o Puff Daddy, ele ficou famoso sendo empresário e rapper, mas ser dono de uma gravadora que tinha o Notorious Big dentro, um dos maiores rappers de todos os tempos, e que, inclusive, ele teve a maior treta do rap de todas, Notorious Big vs Tupac, Mano, ele do lado do Big, deu muito crédito pra ele, tipo, você ser da Bad Boy Records, era questão de status por um tempo, essa, entre muitas aspas, amizade do Puff e do Fifty Cent, começou assim, então, ele queria que o Fifty Cent fosse da sua gravadora, só que isso nunca aconteceu, mas o ódio do Fifty Cent sobre o P. Diddy, começou ali em 2010, quando ele se tornou empresário do Rick Ross, que era inimigo do Fifty Cent de uma longa data, eles têm uma treta muito grande, eu até posso fazer um vídeo sobre, mas o Fifty começou a acreditar nessa época, também, que o P. Diddy, ele ficava ganhando dinheiro às custas da morte do Big, ele até disse, chega, o nome do Big não deveria ser usado de escudo pro P. Diddy, então, ele que era muito fã do Notorious Big, odiava o fato do P. Diddy sempre tentar ganhar fama no nome dele, e isso, era uma verdade, tanto que, até hoje, se tem essas teorias, né, de que o P. Diddy, ele matou tanto o Notorious Big, quanto o Tupac, bom, é o que dizem, e durante o B. T. Wards, de 2010, o Diddy respondeu esse ataque do Fifty Cent, dizendo, tentando deixar entender que o Fifty Cent odiava ele por nada, por motivo nenhum, só que, a gente sabe que não é bem assim. Só que em 2012, essa treta escalonou de uma maneira muito grande, eles realmente discutiram cara a cara, e o Machine Gun Kelly, que tava no local, ele até falou sobre essa briga, dizendo, E bom, agora que tudo isso tá acontecendo com o P. Diddy, o Fifty Cent tá zoando mais que nunca, e na verdade, ele tá trabalhando mais que nunca também, pra destruir o P. Diddy. Ele zoou o fato do P. Diddy ter sido preso, só que, o mais importante, ele revelou que tá trabalhando um documentário, há anos, chamado Diddy Do It, um documentário que fala sobre todos os crimes que o P. Diddy fez na vida, só que, de verdade mesmo, esse documentário, não é só sobre as coisas que ele tá sendo acusado agora, lógico, vão ter esse documentário, ele vai falar sobre isso, mas o ponto principal, é que vão ter muito mais coisas, pelo menos, foi isso que o Fifty Cent disse, coisas que, não tão sendo faladas agora. O Fifty Cent, diz que isso é só a ponta do iceberg, e que o documentário dele, vai mostrar coisas que, a maioria das pessoas não sabem, e isso é o mais maluco pra mim, o documentário tem 7 horas, provavelmente, vai ser em episódio, isso porque a Netflix, ela já comprou o documentário do Fifty Cent, ele tava fazendo uma espécie de leilão, pra ver qual plataforma de stream, compraria ele, e a Netflix, pagou mais. E pra quem viu os últimos vídeos aqui do canal, do caso Pediri, sabe que, ele é mais profundo do que a gente imagina, essa semana, apareceu 120 novas vítimas, que vão acusar o Pediri por abuso, inclusive, uma criança de 9 anos, ou seja, o troço é perturbador, mas se essas coisas que a gente sabe, e só são a ponta do iceberg, como o próprio Fifty Cent disse, o que mais ele poderia ter feito, e precisar de um documentário de 7 horas, pra explicar tudo isso, eu realmente tenho até medo, do que vai vir por aí, porém, o Fifty Cent, ele tem bagagem, e eu acho que a gente pode acreditar nele, ele não brincaria com isso, e ele nunca teve medo do Pediri, ele zoou ele a vinda inteira, então, com certeza é verdade, o Manu por mais que, o Pediri tenha muito poder, nunca teve medo dele, e agora realmente, é ele que tá destruindo o Pediri, isso é muito Fifty Cent. Fala aí, eu sou o Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal, se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição, e um comentário pra me ajudar no algoritmo, se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão tá aí na descrição, muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho